Cristina Ferreira já provou várias vezes ser uma mulher desinibida que fala sobre sexo de forma natural e sem qualquer pudor. Desta vez, o assunto era um sexo oral. Durante o programa da Cristina desta manhã de quarta-feira, a apresentadora estava a falar sobre as calorias que se gastam no amor. Vamos começar pelo beijo, afirmou, acrescentando, o beijo gasta 17 calorias. Com a língua, disse Cláudio Ramos. Cristina avançou então para o ponto seguinte. O sexo oral queima 100 calorias por meia hora. Revelou. Se for africano que ama 200? Respondeu António Raminhos. Divertido. Mas tu fazes as coisas de diferentes formas. Tem a ver com o exercício que tu fazes nesses movimentos, certo? Perguntou Cristina. Exemplificando o movimento do corpo durante a prática do sexo oral. Foi então que a apresentadora decidiu explicar exatamente o que é sexo oral, porque, segundo a própria, há muitas senhoras lá em casa que nunca fizeram e não sabem o que é. Sexo oral é quando se usa a língua nas partes íntimas. Declarou.